Bom, eu não sei nem por onde começar. Quer dizer, na verdade eu sei sim por onde começar, mas acontece em mais de 4 meses que eu não faço vídeo desse tipo, e agora olhando pra câmera é muito estranho isso. E também tem mais de 1 mês que eu não faço vídeo, e aí você vai me perguntando, mas por que raiva você não tá fazendo vídeo? O que que tá acontecendo? É desânimo? É preguiça? Quero não desistir do canal? Calma aí, deixa eu contar essa história desde o começo. Aproximadamente um ano atrás, em 2019, no final de 2019, eu tinha anunciado no canal que eu iria desistir dele, completamente. Definitivamente famosa. No começo, lá no final de 2019, no dia de novo, eu fiz um vídeo falando que o canal iria acabar. Eu tava falando que as minhas animações tão uma bosta, e não tava iguais ao que eu queria transmitir, eu tava com o plano de fazer várias animações, mas não tava dando, e a cada vídeo que eu postava, as vídeos estavam caindo, e por isso eu fui e decidi desistir do canal. Na época eu tinha mais ou menos 400 inscritos, só que aí eu tava me importando muito com isso, tava me importando mais ali com as views, eu tava diminuindo cada vez mais, como você pode ver aí nessa primeira imagem. E isso é muito ruim para um criador de conteúdo, e assim que os seus próprios vídeos que eu tô criando não tá dando nada. Não tá dando nada, tá uma bosta. Aí eu fui e desisti do tutorialzinho em meu superpoint, como vocês podem ver. Aí no início de fevereiro eu fui e desisti do tutorialzinho em meu superpoint, porque eu não tava dando nada, de nada. E eu ia, tava dizendo que eu me sentia péssimo em tal canal, que eu me sentia como se tivesse preso numa gaiopa. Aí eu fui e tava querendo seguir minhas conquistas, histórias e insônias. Sempre planejando, eu não tava conseguindo. Aí eu fui desistir do canal. Só que aí eu fui, formulei ele pra virar o Sun Blue Studios. Tecnicamente, iniciou isso no dia 9 de maio. Com o seu rosto. Aí, e a partir daquele momento que começou tudo a... Eu me vi tecnicamente tendo... Aí eu evoluí, que eu tava assim... A cada vídeo que eu postava, eu tava postando tames bonitos, eu tava postando vídeo com um gameplay bastante interativo, eu tava comunicando no chat. E eu tava até... E eu cheguei até a ganhar 100 inscritos por semana. Nossa! Que espetacular isso! Tava chupitinho. Eu passava no canal dos inscritos, eles iam retribuir o passão dos meus, eu comentava lá, eles comentavam no cá, eu começava a divulgar o canal dele. Tava uma grande cura, mano. Eu tava assim... Eu tava quebrando recorde de visualizações, eu tava quebrando recorde de likes, de views. Tava muito bom. Tava quebrando recorde de compartilhamento, tava muita gente conhecendo o meu canal. Só que aí, eu fui e deixei parar por um momento. Eu falei assim, Mano, olha só, eu tô muito alto aqui. Eu tô ficando bastante treinamento, eu tô começando a viver no YouTube, mas sem ganhar nada. Olha só, eu vou dar uma parada aqui um pouquinho. Eu vou parar um pouquinho pra poder relaxar um pouco. Porque um mês, eu acho que um mês é o suficiente pra poder relaxar um pouco e é que carregar a minha energia de volta. Só que aí, eu cometi um grande erro. Que merda! Depois de ter ficado mais ou menos um mês sem postar vídeo, eu fui e falei, Ah, eu tenho um vídeo aqui reserva. Eu vou chamar do tutorial, ou um misturar o áudio. Por que não mandar, né? Então eu fui e mandei aquele vídeo. E depois fiquei mais um mês sem postar vídeo, e fiquei, Caraca, mano, o que que eu vou fazer? Eu tava tentando fazer vídeo, eu tava tentando fazer um tipo de vídeo, mas não tava conseguindo. Tava tentando fazer aquela emoção de gameplay, mas eu tava conseguindo ver assim, do nada, teve um grande peso, assim. Eu tava vendo de nada, de nada, de nada, mostrando que posta. Depois eu fui e procurei mais uma vez na minha pasta de vídeo. Às vezes eu faço, só que aí eu mando pra minha pasta, pra depois, qualquer hora dessa, eu ir pegar e lançar lá. Isso aí é muito bom, eu recomendo. E eu fui e encontrei aquele lá, o último, que é chamado Abone. Tá bom, eu vou fazer. Aí eu fui e postei aquele vídeo, e fiquei mais um tempão sem fazer vídeo, que... Que merda! Aí depois daquilo, que meu canal começou... É isso! Eu não tava mais, não conseguia entrar, tinha aquela grande emoção que eu tava tentando, assim. Eu chegava na frente do computador e não conseguia produzir nada, nem comentar lá. Eu fiquei... Eu ia postar uma parada um pouquinho, eu vou tentar, sei lá. E teve um momento que meu canal, ele quase acabou. Assim, foi logo no final do ano, Eu fiquei sem saber, assim, extremamente o que fazer. Aí no final eu falei, Ah, mano, eu vou desistir desse canal, tá uma bosta, assim. Se eu ganhasse pelo menos um dólar por vídeo, Daria super certo. Daria super certo, só que acontece que eu não ganho nada com isso, eu só fico postando e... Não ganho nada. E o logo tem aquelas pessoas que ganham praticamente o quê? Mais de um milhão de visualizações por vídeo, e... Não pamei aí. Não sei se todos vocês sabem, mas depois, quando eu postei o vídeo chamado Feliz Natal e Feliz Ano Novo, eu fui, eu privei praticamente todos os vídeos, eu não queria mais fazer vídeo, não queria mais postar, eu queria, sei lá, sumir, assim, tentar me envolver mais nos estudos, tava muito forçado pra mim, as aulas online, tava forçado aqui, a tentar viver com isso, só que tava muito, eu fiquei muito... aí depois de ter dado um tempo, eu fui e falei, ah, quer saber? Eu vou tentar fazer qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, sem nada, vou expor minhas emoções. Memes americanos, assim, fazer qualquer coisa de memes, pra poder colocar no canal, aí depois eu fui e falei, ah, quer saber? eu acho que eu vou postar um vídeo do Iceberg, eu acho que eu vou postar qualquer vídeo do Iceberg, por aí, eu fui e peguei o Iceberg do Homem-Aranha, que ninguém já tava fazendo sobre isso, ninguém sabia, tava zero resultado, e fiz aqueles vídeos do Iceberg, e aí o canal deu uma, uma lancada assim, cara, depois eu comecei a fazer, tipo de vídeo assim, vídeo do Iceberg, vídeo de coisa tava em alta, e, depois disso, os vídeos começaram a subir, assim, agora eu tô tendo mais ou menos, umas 400, a 600 visualizações por vídeo, mais, eu não sei o que falar, eu tô me sentindo assim, mais feliz, desses, desses três meses, fazendo esse tipo de vídeo, e ganhando mais visualizações, e mais coisa, do que esses três anos, fazendo esse tipo de conteúdo, parou, e depois, aí depois eu tava fazendo esse tipo de vídeo, assim, vários vídeos, que estavam em alta, falando sobre o Iceberg, falando sobre Iceberg, falando sobre essas coisas que estavam em alta, do Homem-Aranha, eu fui, parei, mas, por que eu parei? Porque assim, do nada, eu tava dando super certo, olha só pra esse, eu parei, eu olhei pro meu canal, eu falei assim, mano, esse aqui, não sou eu exatamente, é assim, cadê aquele meu eu entusiasmado, pra poder fazer esse tipo de vídeo, de eu chegar na, chegar na mesa do computador, e gravar tipos de vídeos, bacanas, gravar vídeos sobre o Phone Game, falando sobre o Phone Game, eu exatamente, tava querendo fazer, praticamente, uns três vídeos sobre o Phone Game, que, o primeiro vídeo falaria sobre esse, o Phone Game, o segundo seria sequestrado, o Phone Game, o terceiro seria coisa ruim, com o Phone Game, que eu iria recuperar, e blá blá blá. Eu fui, olhei pra aqueles vídeos antigos, falei, mano, aqueles vídeos são uma bosta, e eu achava uma maravilha, assim, olha só, é satã, é satã, é uma bosta, e eu achava aquele vídeo, uma maravilha, uma maravilha, e que ninguém tava fazendo, esse tipo de vídeo, então, na verdade, não é isso, e todo vídeo que eu faço, eu falo, moça, mano, esse vídeo é tão uma bosta, porque as pessoas gostam, então, depois de ter olhado, eu descobri uma coisa, antigamente, quando eu fazia esse tipo de gameplay, eu tentava, e assim, eu ficava sem medo nenhum, de errar, eu olhava, e falava, ah, quer saber, eu vou fazer isso, eu ia, pegava, e lançava, e enviava, ou por exemplo, a bota do Phone Game, que eu ficava conversando, comigo mesmo, eu achei aquela ali, uma grande maravilha, sendo que, hoje em dia, eu acho que não faria, essa coisa dela, outro vídeo que é chamado, Samuel, essas outras personalidades, que eu fiz logo no final do ano, que eu falaria, eu, discutindo comigo mesmo, com minha aviosa personalidade, mas eu, eu acho que não vou enviar, esse tipo de vídeo, por agora, e eu quero voltar, tentar, a fazer esse tipo de vídeo, assim, era mó bacana, fazer esse tipo de vídeo, eu não quero só ficar, fazendo vídeos, tipo, em alta, sobre o Homem-Aranha, o Godzilla vs Kong, o Godzilla vs Kong não, porque já tá acabando, flash, ou, esse tipo de vídeo, sabe, eu quero fazer vídeos naturais, novamente, eu quero fazer vídeos, eu falando gameplays, como antigamente, que eu fazia, acontece que eu não tô conseguindo, sabe, por causa da mudança de perspectiva, assim, hoje em dia, eu posso fazer esse tipo de vídeo, mas não vai ser, a mesma coisa, como antigamente, eu vou fazer de uma forma, mais diferente, não vou ficar com aquele tipo de, eu conseguia, o que? a minha, personalidade, meio que mudou um pouco, a minha forma de ver o mundo, também mudou um pouco, agora eu tô tendo, bastante aulas online, e eu tô tendo, e deixar as coisas mais perfeitas possíveis, e agora eu tô tendo, um tempo muito, pra muita coisa aqui, agora, entende? assim, eu tô tendo, eu tenho que ficar fazendo online, eu tenho que ficar olhando, a minha vida pessoal, fazer minhas, as atividades de casa, inclusive, alguma minha cama, que eu não, eu, tecnicamente, eu posso estar até enviando, dois vídeos por mês, ou três vídeos por mês, por quê? por quê? e até mesmo fazer uma série, que eu tô planejando isso, desde o quê? desde 2018, que eu tava tentando fazer um tipo de série, e lançar pro canal, só que eu nunca tentei, fazer isso, e a gente tá no fim do mundo mesmo, o coronavírus tá indo a todo mundo, mais bonitinho perfeito, quer dizer, eu vou tentar deixar o melhor que eu puder, mas, vou ficar o melhor ainda, possível, entende? e se eu ganhasse, pelo menos, um dólar por vídeo, se eu estivesse ganhando, um dólar por vídeo, eu, tecnicamente, estaria fazendo, um vídeo por semana, ou, um vídeo por dia, porque eu estaria recebendo, o meu troco, entendi, assim, nós geralmente, não nos fazemos, feito por recompensa, a gente faz uma coisa, a gente recebe, a gente gosta de fazer isso, por exemplo, se eu trabalhasse, não recebesse nada, aí não fariam nada, aí sairiam do emprego, e iriam procurar outra coisa, uma das minhas métricas, que eu tava atretando, era ganhar, pelo menos, 10 mil inscritos, ter mais ou menos, entre 5 a 10 mil visualizações, só isso que eu queria, e, ganhando dinheiro, claro, aí ficaria bem mais bacana, eu gostaria, eu estaria mais, me interagindo com vocês, estaria mais, olhando os seus canais, eu teria mais, reservando o tempo, pra vocês, mas, eu tô dizendo, o meu mesmo, o que não funcione muito, e é isso, bora ver o que vai acontecer, eu vou fazer, vídeos em alta, vídeos inaugurais, tentar fazer, aquele tipo de vídeo, animações, quem é da Apple Reais, e o meu seu smartphone sabe, que eu ficava fazendo, aquele tipo de animação, que eu gostava da minha vida, eu acho que eu não fazia isso, pro canal, mas de uma forma, um pouco mais diferente, sabe, e agora, sei lá, bora ver, antes que você saiba do vídeo, eu quero dizer uma coisa, obrigado por terem assistido até aqui, obrigado por terem feito, parte, da minha história, até aqui, mesmo que, seja praticamente uma bosta, e se eu tivesse, pelo menos, 10 horas por dia, no computador, ou no celular, seria muito mais bacana, só que eu tenho praticamente, o que? Uma hora e meia, duas horas, fazendo esse tipo de vídeo, eu não sei se muita gente, vai assistir esse vídeo até aqui, mas, obrigado de coração, se você notar alguma referência, como por exemplo, a camisa, o corte de cabelo, se você acha que esse vídeo, é uma pequena cópia, do vídeo do Celtic, talvez, talvez seja, mas é realmente uma inspiração, porque eu gostei desse vídeo, pra poder inspirar, pra poder fazer esse tipo de vídeo, porque, esse vídeo de baixo, está exatamente comigo, então, obrigado por terem assistido, esse vídeo até aqui, obrigado por, mesmo, que Deus nos ajude, que possamos ver, essa batalha juntos, e agora, bora ver o que o canal, vai ter, espero que tenham gostado, fiquem com Deus, valeu, tchau, ah, toma um água,